Música Vamos juntos? Com minha voz eu pedirei o Senhor E em meus lábios haverá sempre um louvor Em meio a tempestades não nos gritarei És o meu protetor e rei Ainda que Oliveira não dê tudo E entre a multidão eu sinto a solidão Em dias paus eu errei a minha voz E direi és meu duro Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Como lidar em cada momento Se perdido estou em meu coração Deus presente contigo, segurança Com minha voz eu pedirei o Senhor Com minha voz eu pedirei o Senhor Não duvidarei És o meu protetor e rei Ainda que Oliveira não dê tudo E entre a multidão eu sinto a solidão Em dias paus eu enquirei a minha voz E direi és meu duro Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Como lidar em cada momento Se perdido estou em seu coração Mas eu compasão Deus presente contigo, Senhor, estou Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Está firme agora com toda a coragem do mundo Vamos lá Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Eu não temerei, nós gostarmos bem Como lidar em cada momento Se perdido estou em meu coração Deus presente contigo, segurança Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Eu não sei, verei, nós gostarmos bem Como lidar em cada momento Se perdido estou em meu coração Deus presente contigo, segurança Deus presente contigo, segurança Deus presente contigo, segurança Deus presente contigo, segurança